No sítio, estou com trincha, das largas, voo e a parte final, geralmente, no sítio para onde entra a luz, onde eu quero marcar, ou para um lado, ou de um dia de cima, onde começa, ou bem de um lado ou bem de um outro lado, e procuro, eu preciso de ar para respirar, não gosto de estar fechado, não gosto de acordar, quase respiro, e então, acho que a luz para mim é extremamente importante, mesmo nas aquarelas, a luz também, é fortíssimo, é fortíssimo. Amém. Amém.